Lourielson, chamar a atenção aqui para uma outra reportagem sua mesmo, sobre os hospitais de Campina Grande que atingem 100% da sua ocupação dos leitos da UTI com Covid-19. Vamos ver então. A situação dos leitos destinados a Covid-19 volta a preocupar no município de Campina Grande. No fim da tarde da última terça-feira, mais uma vez o Hospital das Clínicas atinge 100% de ocupação dos leitos de UTI. Segundo informações repassadas pela direção da unidade hospitalar, todos os 40 leitos de UTI estão ocupados. A quantidade de leitos já havia sido ampliada no HC. No fim do mês de fevereiro, o hospital ganhou mais 10 leitos, passando de 30 para 40 leitos de UTI. O hospital é referência no tratamento contra a Covid-19. Campina Grande agora conta com 70% de seus leitos ocupados, segundo as últimas informações divulgadas pela Secretaria de Saúde. A quantidade representa um aumento significativo, frente a uma semana atrás, quando pouco mais de 56% dos leitos de UTI do município estavam ocupados. Além do Hospital das Clínicas, Campina Grande possui como referência do atendimento de casos da Covid-19, o Hospital Municipal Pedro I e o Hospital Universitário Alcides Carneiro. Olha, é uma referência no tratamento da Covid-19 na cidade de Campina Grande. A cidade de Campina Grande que é, vamos dizer, a cidade polo de toda a nossa região, né? Porque do Cariri paraibano, do sertão, parte do sertão também paraibano, né? E todos correm para Campina Grande que é onde está a referência no tratamento da Covid-19. Não só do tratamento da Covid-19, como outros tratamentos também, né? Mas especificamente agora com o Covid-19, né? E na capital do estado, o prefeito Cícero Lucena já se reunia também com os prefeitos ali da Grande João Pessoa, por assim dizer, para cada um tomar as suas providências em relação para não sobrecarregar os hospitais da capital, né? E a mesma coisa, Bruno Cunha Lima em Campina Grande também já pedia, já pede aos prefeitos da região também para que se tome medidas em suas cidades para evitar a Covid-19, porque vamos chegar, na verdade, no colapso. Cícero Lucena